Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! O que a gente vai fazer hoje? Vamos dar uma olhada no que o Sr. Tigre preparou pra nós. O que tem dentro? Milho de pipoca! Aham! Então vamos fazer pipoca! Milho de pipoca, manteiga e sal! Fazer pipoca! Vamos começar! Então, esses aqui são os milhos pra gente fazer pipoca. Coloque a manteiga. Depois o milho. Flete e frite. A manteiga deixou um cheirinho muito bom. Quando o milho escurecer, você pode cobrir a panela. E quando ficar bem quente, o milho vai começar a estourar. E vai virar uma deliciosa pipoca. Pula, pula! Pula, pula! Puxa! O milho já virou pipoca! Pula, pula! Uma deliciosa pipoca prontinha! Pipoca de todos os sabores! De todos os sabores? Vamos lá ver, meu amigo Poxa, é pipoca Pipoca saborosa, experimentei Eu quero a de morango Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda de morango Pula, pula, pula Pula, 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 pula Puxa, que legal! É rosa! Pipoca rosa, pipoca rosa Mexe e mexe, mexe e mexe E joga granulado, que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Uh, que legal! Tem mais gente chegando! Eu quero a pipoca de mirtilo Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda de mirtilo Pula, pula, pula Pula, 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 pula Que legal! A pipoca é azul! Pipoca azul, pipoca azul Mexe e mexe, mexe e mexe Mexe e mexe E joga granulado, que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Ai, estou tão atarefado! Ei, eu também quero! Eu também quero! Eu também quero! Eu quero essa aqui! Manteiga e milho, manteiga e milho Mexe e mexe, mexe e mexe Coloca açúcar e calda secreta Pula, pula, pula Pula, 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 pula Legal e colorida! Pipoca colorida, pipoca colorida Mexe e mexe Mexe e mexe E joga granulado, que cheirinho bom Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Ei, Ian! Ai, ai, é! O que foi que eu fiz? Chocolate Caramelo Queijo E batata doce roxa Ito! de todas elas. Agora temos uma pipoca colorida também. Vamos tirar uma foto, Miu Miu. Está bem. Legal! Pipoca feita! Uau! E um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Tem cinco deliciosos picolés aqui. Kiki, vem aqui. Vamos balançar juntos. Está bem. Eu te empurro. Tá. Ah! 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 Cinco picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz um chapéu com um pedaço de nuvem Ele se vira usando o chapéu Quatro picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma saia com um pedaço de nuvem Ela se vira usando a saia Três picolés revezando no balanço Um dos picolés voa até o céu Faz uma capa com um pedaço de nuvem Ele se vira usando a capa Ele se vira usando a capa Dois picolés revezando no balanço Um deles voa até o céu Faz um sapato com um pedaço de nuvem Ela se vira usando o sapato Ela se vira usando o sapato Um picolé andando no balanço E ele voa até o céu Põe um pedacinho de nuvem na boca Ele se vira com um pedaço de nuvem Põe 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 um pedaço de nuvem Ai, olha, é muito lindo! Ah! No! Go! Ah! 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 O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo! Eu estou bem! Ajudem o Batatinha! Para de me perseguir! Ai! Batatinha, você está diferente! Diferente? É verdade! Você tem razão! Pessoal! Saiam da frente! Meu carro não quer parar! Ah, de novo não! Alguém me ajuda! Eu estou indo! Batatinha, segura esse garfo! Eu vou puxar você! Calma! Não, não! Espera aí! O que está acontecendo comigo? Vocês adivinharam? Tudo de metal está grudando no Batatinha! Você está certo! Parece que ele tem algum tipo de poder! O que vamos fazer? É isso! Pegue isso, Batatinha! Aparei em volta do seu corpo! Prontinho! Está bem! Vamos puxar todos juntos! Um, dois, puxa! Um, dois, puxa! Yo-ho! Yo-ho! Ai não! Ai não! Não funcionou! Vamos pensar no que fazer! O que fazer pra funcionar? O que fazer pra funcionar? Ha-ha! Já sei! Um, dois, puxa! Um, dois, puxa! Yo-ho! Yo-ho! Ai não! Ai não! Não funcionou! Ei, amigos! Venham também! Vamos lá, pessoal! Vamos ajudar nosso amigo! Vai! 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 Você está bem? Isso é um ímã! Ele atrai todo tipo de coisas feitas de ferro! Ah! Agora entendi! Foi isso que bateu na minha cabeça enquanto eu estava tirando uma soneca! A propósito, você estava incrível! Principalmente seus sapatos de mola! Ei! Ah! Uau! 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 Puxa! Quantos brinquedos! Uau! 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 Vou mostrar algo mais legal! Vejam isso! Uma bolha de peixe e uma bolha de polvo! Donnie, seu brinquedo é muito legal! Como é que você conseguiu? Eu sei como! O Donnie deve ter inventado! Isso é incrível! Você é um inventor, Donnie! Um inventor? Gostei de ouvir isso! Na verdade, tem mais uma invenção! Legal! Pode mostrar pra cá! É claro! Pessoal! Esse é o navio que eu fiz! Subam! Boa! Legal! Barujos! Vamos navegar! Sim, Capitão! Você é um inventor incrível! É claro que sou! Sem fazer qualquer coisa! Pessoal! Olhem os pássaros! Eu gostaria de poder voar muito alto que nem eles! Eu também! Donnie, quer dar alguma coisa que possa voar? Voar! Uau! Tá legal! Vou fazer um avião para vocês! Vamos fazer uma festa no céu! Eu vou levar meus binóculos! Eu vou fazer um bão gostoso! Aqui está! Não está preso! Ah, não! É o Kiki! Ah, não! Não! Eu estou com um problemão agora! Oba! Vou levar isso também! Do que mais eu preciso? Acho melhor eu chegar ali! Ah! Aqui estão meus binóculos! Festa no céu! Aí vamos nós! Os bolos estão prontos! Dá licença! Eu mal posso esperar pra compartilhar com vocês com o avião! Vai ser muito legal! Olha lá, pessoal! É o Tony! Tony! Cadê o avião? Estamos prontos! Vamos lá! É! Eu... 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 eu sinto muito, mas não tem avião! O quê? O quê? Faz como assim? Bem, pra ser sincero, eu não sou um inventor! Mas e o brinquedo de bolhas e o Davi? Pois é! E esses brinquedos todos, hein? Na verdade, eles são brinquedos do Kiki! Eu menti! Para que todos vocês pensassem que eu... era um grande inventor! Ai, puxa vida! Então, não vamos ter uma festa no céu! E todas essas coisas são inúteis também! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Espera por mim! Hã? 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 Pra onde todo mundo foi? Eles foram embora! Hã? 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 E a nossa festa? Eu não sou um inventor! Hã? Eu menti pra vocês! Desculpa! Hã? 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 Tony, por favor! Os meus balões estão de fora! Obrigado, Tony! Toma aqui, pãozinho! Balões? Ahá! Eu tive uma ótima ideia! Uma ótima ideia? Aham! Nós vamos ter uma festa no céu, sim! Ahahahah! Ahahahah! Lá, 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 vamos, pessoal! Lá, 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 vamos, pessoal! Juntem todos os balões Amarrem todos os balões Tudo pronto está agora Venha, pessoal, vamos lá! Voar alto no céu Com balões coloridos Isso é tão legal Fazer uma festa no céu Uau! Isso é muito legal, Tony! Você é um grande inventor! Oi, crianças! Agora que vocês sabem que medir é ruim Não cometam o mesmo erro que eu cometi Aaaah! Ah! O lance chegou! Ah! Kiki! Mil-Mil! Ué... Pra onde eles foram? Vou deixar aqui na mesa, então. Um amigo novo? Um amigo novo? Ah, você acabou de espantar a borboleta. Desculpa. Ah, que som é esse? Vamos construir um lindo castelo. Lá, 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 eu e você juntos. Ai, que voz mais linda! Lá, 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 vamos construir. Vamos ser amigos! Um lindo castelo. Lá, 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 eu e você juntos. Lá, 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 lá. Você canta tão bem. Pode me ensinar a cantar também? Ah, é claro. Ouça com atenção. Lá, 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 lá. Vamos construir. Lá, 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 lá. Legal! Agora é a sua vez. Tá legal. Se liga, hein? Tá tudo bem. Tenta de novo. Muito bom. De novo. De novo. Vai. Por que fez isso comigo? Me desculpa. Não foi de propósito. Ei, novato. Você gostaria de nos ajudar? Ah, eu quero sim. Nós vamos fazer uma corrida. Será que você pode ser o juiz? Está bem. Preparar? Já! Corre, corre. Isso aí. Isso aí, corre. Vai rápido. Vai. Desculpa. Eu não fiz de propósito. Você estragou nossa corrida. E é tudo culpa sua. Desculpa. Eu faço isso quando estou nervoso. Vamos embora. Espera. Oi, pessoal. Eu sou o refri. Eita! O que vão fazer comigo? Eu gostei muito daqui. É tudo nosso. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Toma essa! E essa! Eu tive uma ideia! Pouba de gelo! 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 Vamos! Ah, ali! Ah, ali, a saía! Ah, ali, a saía! Ah! 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 Parem! Não cheguem mais perto! Refrigue a rota! Refrigue a rota! Três pizzas malvadas fazendo confusão O refri disse o que devo fazer Então ele descobriu Bomba de refri! Vamos lá, vamos lá, valente refri! Bomba de refri! Bomba de refri! Lá vai ele, lá vai ele, valente refri! Refrigue a rota! Refrigue a rota! Obrigado por salvar a gente! Sua bomba de cola é muito legal! Quando eu a roto, posso ajudar outros também! Crianças, vocês querem ser meus amigos? Terminei o bolo! O Kiki vai adorar o bolo! Uau! Um carro! Uau! Que legal! Está se mexendo! Que legal! Localização! O que tal? Vamos lá! olha só E aí, pessoal? Puxa, Doni! Que legal! Até logo! Eu vou pular mais alto! Um chapéu? Cadê o chapéu? Obrigado por pegar meu chapéu! Uau! Esse carro é muito legal! Eu quero dirigir! Não, eu ainda não terminei! É! Ei, espere por mim! Volta, Doni! Uau! Foi legal! As balas estão brilhando! É! É! Ahá! Já sei o que fazer! Na, 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 na... Pare! É um canal vermelho! É! 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 É mesmo! Agora é a minha vez! Não! Não! Ah, qual é, Doni? Me deixa dirigir! Sai! Não! Anda! Sai! Cadê o carro? Agora é minha vez Não é minha vez Finalmente É, é isso aí Oba Solta Eu disse que vou dirigir Solta É minha vez agora É minha vez, solta Sou eu que vou dirigir Por que eles estão brigando? É o Puguinho Puguinho, cuidado Oi, pessoal Ai Que carro letal, pessoal Espera aí Pugue 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 Foi tão assustador Espero que não se machuquem O que é aquilo? Vamos lá ver Tá bem Está quebrado Agora ninguém vai dirigir Ah, desculpe Eu não deveria ter tentado segurar o volante É, me desculpe também Eu só pensei em mim mesmo Bom, pessoal Que tal consertarmos o carro juntos? Ah É uma boa ideia Ah Ah Eu não consigo colocar isso de volta Eu vou te ajudar Ah Obrigado Ah Agora é a última coisa Ah Oba Tá pronto Legal, vamos dirigir juntos! Vamos lá! Tá legal! Preparar já! Não tá andando! Ei, Doni! O que será que aconteceu? Ah, eu não sei mesmo! É um controle remoto! Ei, Balinhas! Será que posso usar esse controle remoto? Mas é claro! Ei, Doni! Nós podemos ir também! Mas é claro! Vamos nos revezar para dirigir! Vamos dirigir um carro! Vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quanto divertimos! Vamos nos divertir! É, é, é! Agora é minha vez! Prontos? Vamos! Vamos dirigir um carro! Vrum, vrum, vrum! Todos juntos! Lá, 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 lá! Você está pronto! Vamos agora! Acelera, acelera! Zum, zum, zum! É tão divertido! Quando divertimos! Vamos nos divertir! É, 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 é! É! Crianças! Se acharem um brinquedo legal quando brincarem com seus amigos, não briguem! Se revezem! Vocês vão se divertir muito! Vamos lá, Kiki! Tá bem! Olha só! Eu ouvi falar que tem um ladrão roubando comida por aqui! Vamos fechar a porta! Uhum! 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 Ouviram isso? Tem um ladrão! Estou tão assustado! E se o ladrão vier aqui? Então vamos nos esconder! Uhum! Ha, ha, ha! Esconde, esconde! Eu gostei disso! Deixa eu ficar com você! É muito pequena! Ah! Vocês pegam uma cancha! Me desculpa! Se o ladrão vier, a gente espanta ele daqui! Qual é? Vocês são muito pequenos! Acham mesmo que podem espantar ele? Shhh! Acho que ouvi alguma coisa! Tem alguém chegando! Quem será? Talvez... O Kiki voltando? Ah, não! É um ladrão! Ah! 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 de idadei! Ah! Nossa doeu! Parece que tem muita comida gostosa aqui! Eu vou me fartar hoje! Ah! Um delicioso hambúrguer! Ah! 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 Hummm... Ah! Cupcake! Ah... Ah... Hum... 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 Oh... Hehehe... Vamos ver... Tem mais alguma coisa? Ah... Ah... Batatinha! Ah... 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 Hum... 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 Oh! Legal! Ah, o meu favorito, um donut. Onde eu estou? Poxa vida, vamos sequestrados. Alguém nos ajude. Legal, balas coloridas. Tá vazio. O lobo pegou nossos amigos. O que devemos fazer? Temos que salvar eles. Mas nós somos tão pequenos. E o lobo é tão grande. O que vamos fazer? Eu tenho uma ideia. Escutem. Que barulho é esse? O que vai? Uh... No? Uh... 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 Mas o que é aquilo? Só uma bandeirinha O que está havendo? Isso é estranho. Hã? Hã? Não. Hã? E-e-e-i-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ee-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Venham comigo. Hã? Hã? Vamos! Hã? Hã? Não tá bom! Meus dedos! Nã? Vamos salvar nossos amigos! É isso aí? Balas coloridas? Vocês estão aqui, mas cadê o ladrão? Ele desmaiou! Essa doeu! Ah, não! Ele acordou! Anda logo, pessoal! Vamos lá, nós somos balas coloridas Vejam o que fazemos! Vamos lá, vamos, vamos! Derrotamos o lobo rei! Somos balas coloridas! Juntos! 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 Vencemos o Grande Módulo! Minhas mãos estão amarradas! Meus pés estão amarrados também! Quem fez isso comigo? O que aconteceu? Minha nossa! É o ladrão! Alô? É da polícia? Preciso de ajuda! Eu nunca mais vou roubar nadinha! Não! Nos salvaram! São incríveis! Eu não vou mais duvidar de vocês só porque são pequenos! Obrigado! Mesmo a gente sendo pequenininho, a gente pode ser muito forte se unir nossas forças! É verdade! É verdade! Eu não vou mais duvidar de vocês só porque são pequenos! Eu não vou mais duvidar de vocês só porque são pequenos! Eu não vou mais duvidar de vocês! 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 Tchau, tchau.